Oi, oi, amigos! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada de vídeos novos que entra por aqui e deixa aí o seu like, o famoso joinha para estar ajudando no engajamento do vídeo. E no crescimento do canal. Eu fiz aqui no canal, postei aqui no canal alguns vídeos mostrando um pouquinho dos meus panos de prato. E hoje eu vim mostrar, gente, essas toalhinhas de mão que foi uma encomenda, né? Todas elas com o mesmo nome para a mesma pessoa, que no caso é a minha mãe, minha gente. Ó, tá bem aqui a água na horta, tá? A água que vocês estão escutando cair naquela água na horta. Então, eu vou mostrar aqui, ó, de uma a uma para vocês. Todas elas têm o grupir, tá? Fiz um precinho bem conto para ela, porque é minha mãe, né, minha gente? Ó, essa azul, gente, tá linda. E olha que eu nem gosto de azul, né? Tá linda. Foi uma luta pregar esses grupir na máquina dela, porque eu não sei mexer na máquina dela, mas deu certo. Ó, não aparece, tá vendo a costura do outro lado? Tá bem bonitinho. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa verdinha, gente, eu apaixonei com esse fundo preto. Fiz na amarela também, que ficou muito bonitinho. Olha, com o grupizinho verde. É um verde meio verde água, né? Um verde bem clarinho ele. Rosa. Tem duas tonalidades de rosa. Um mais claro, um mais escuro. Esse daqui tem as tulipas, né? Bispa aí é o meu nome dela. Aqui só tá as iniciais. Ó, com o grupizinho rosa. Eu tinha que ter trocado, né? Mas eu não acabei esquecendo de trocar o grupizinho, porque tinha outro rosa lá. Então ficou as duas com o mesmo grupizinho. Mas essa daqui combinou sulp, olha só, com esse brinco de princesa. Olha que lindo. Floressa onde Deus te prontou. As iniciais dela. Porque tá bonitinha pra deixar sem nome, né? Sei lá, vai que cria a perna. Olha essa daqui, gente. Olha que linda que ficou. O detalhe preto, né? Que eu trabalhei com estêncil. Aí eu fiz essas rendinhas aqui, ó. Já combinando com o grupizinho aqui. Que também tem as rendinhas, tá vendo? Olha, ficou bem bonitinho essa. Todas elas bem delicadas. Tem uns pontinhos em glitter, ó. No meio das florzinhas. Nas maiores. Olha essa, gente. Olha essa daqui. Olha aqui tudo que ficou. Essa branca. Olha que luxo. Branca com a flor vermelha. E a rendinha vermelha pra ficar mais bonita, né? Também tem o nomezinho dela aqui no cantinho. Essa cremezinho, né? Bem amarelinha. Olha que linda, gente. Essa daqui. Como eu disse, todas elas têm o groupie. Varia, né? Os modelinhos, ó. São modelinhos diferentes. Aqui eu coloquei o nome dela, Bispa Ilma. E olha aqui o fundo. Só não ficou preto, né? Ficou mais um siena com marrom. Mas ficou bonitinha também. A rosa mais amarelinha, né? Bem suave. E combinou, né? Super aqui, ó. Deixando bem delicadinha a toalhinha. O groupiezinho. E olha essa daqui do girassol, gente. Eu amei essa amarela. Olha que tudo. Ficou muito bonita, gente. E se vocês quiserem, né? Um vídeo aí explicando como que eu prego. Como que eu tiro a marcação aqui pra fazer. Ó. Fica bem na quininha mesmo do pano, ó. Não aparece a costura do outro lado. Justamente porque eu usei a mesma cor da toalha na costura. Fica bem retinho, bem certinho. Se vocês quiserem um vídeo, né? Eu tenho mais toalhinha lá. Eu posso estar fazendo um videozinho só pregando isso aqui pra vocês. Olha que graça. Então, esse, gente. Foi o vídeo de hoje. Temos aqui um total de oito toalhinhas. A amarela do girassol. Essa amarelinha toda delicada. Essa branca com flores vermelha. Diz aí nos comentários de qual você mais gostou. Olha essa daqui toda no vermelho com preto. Essa rosa. É um rosa mais forte, né? Com brinco de princesa. Essa rosinha bebê com as tulipas. Que ficou uma gracinha. Se eu tivesse colocado o estêncil azul aqui ia ficar bonito também. Já que eu usei umas tonalidades de azul aqui. E essa daqui, gente. Essa daqui ganhou meu coração, viu? Tá bem bonitinha essa cor. Ficou muito bonito. A flor lilás no verde ficou muito linda, olha. E o azul. Diz aí nos comentários de qual você mais gostou. E não esqueça de estar compartilhando o vídeo, tá? Pra que mais pessoas possam conhecer mais um pouquinho do meu trabalho. E a... Você gostou da girassol? A mãe disse que ela gostou mais da girassol, gente. Olha só. Parece comigo. Não sei não. Eu acho que eu... Não sei. Acho que eu ficaria com a outra. A branca com o vermelho ficou mais bonito, eu acho. Mas enfim. É, claro. Tudo sua, né? Comprou e pagou. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.